Vila Real 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 Viva Rial, meu santo sonho, é a primeira Oh, meu santo sonho, a nossa terra é o meu santo sonho Banha o ar, e ao luar, ele entrou vindo lá Todos tem que ir lá, não quer mais dar, é a primeira Viva Rial, meu santo sonho, é a primeira Oh, meu santo sonho, a nossa terra é o meu santo sonho Banha o ar, e ao luar, ele entrou vindo lá Oh, meu santo sonho, é a primeira Oh, meu santo sonho, é a primeira Oh, meu santo sonho, é a primeira Oh, meu santo sonho